Em Ribeirão Preto, a família de um estudante de 16 anos vai ter que entrar na justiça se quiser dar uma educação melhor para o filho. Wender tem 16 anos, chegou ao primeiro ano do ensino médio e mal sabe ler. Sabe que palavra que é essa? Essa aqui? Português. Português. Essa? Matemática. Essa aqui? Química. Química. A escola, segundo a mãe, não colabora. Eu perguntei para ele como ele estaria fazendo as lições da aula de informática. Ele falou assim, eu não faço lição, eu só jogo um joguinho. Aí você vê como é diferente. As outras crianças fazem as lições da informática e ele não consegue fazer. O jovem tem deficiência intelectual atestada por laudo médico e precisa de um professor especial em sala de aula. Na rede municipal, onde estava no ano passado, chegou a ter a ajuda de um profissional durante algum tempo. Ele teve apoio em seis meses só. Aí depois eles tiraram novamente. E que era a escola que ele estava? Ele estava no ESPIN, aqui perto da minha casa. Aí agora ele está na escola do estado. Wender está matriculado nesta escola da rede estadual desde fevereiro. Por aqui ele assiste as aulas junto com os outros alunos, sem auxílio especial. Eu fui lá, a moça me chamou lá e eu fui lá na escola, perguntei para elas como seria o apoio. Ela só falou assim que ia mandar os papéis dele para a diretoria do ensino para ver se ele teria o direito. Foi isso que elas me falaram. A Secretaria de Educação do Estado informou por nota que o atendimento com o professor auxiliar não faz parte da política da rede estadual. O atendimento pedagógico especializado é oferecido sob forma de sala de recursos, com professores especialistas. Esta advogada afirma que o estatuto da pessoa com deficiência garante o direito a professor especializado em sala de aula, nos casos como o de Wender, e que há dois caminhos judiciais possíveis. Existe a possibilidade do Ministério Público intervir porque é uma questão social, existe legislação para isso. Também é possível individualizar e aí eu faço uma divisão. Caso a mãe, a família se enquadre nos requisitos da defensoria pública, que são na verdade requisitos financeiros, ela não precisaria pagar a advogada e ela tem esse acesso à justiça garantida. Luzia diz que outras mães têm passado pelo mesmo problema e pretende procurar a justiça se necessário. Se não conseguir, eu vou entrar com a ação, se eles não conseguir o apoio, eu vou entrar com eliminar, vou procurar um advogado público, alguma coisa, mas vou procurar os direitos deles, vai ter que arrumar um apoio com o meu filho. Quem precisar de ajuda da defensoria, pode ligar para o telefone que aparece aí na sua tela. É o 0800 773 4340. 0800 773 4340.